Bem-vindos a Registro Fãs de Jogos, eu sou o Ogro e neste vídeo nós cobriremos tudo que você precisa saber sobre sensibilidade de mouse, sensibilidade dentro do jogo, todos os aspectos relacionados à mudança de sensibilidade, ajustes em relação à sua mira. Se por acaso não for tudo, se você tiver uma dúvida bem específica e quiser que a gente responda, coloque nos comentários que a gente vai dar uma olhada. Mas basicamente esse vídeo vai cobrir todos os aspectos principais de sensibilidade. Então começamos com formas de medir e alterar a sua sensibilidade. Basicamente você tem duas medidas para a sua sensibilidade. A primeira é uma combinação da DPI do seu mouse e da sensibilidade em game. DPI significa dots per inch ou pontos por polegada ou pixels por polegada, que basicamente é uma medida que associa o movimento de rolagem do seu mouse com a quantidade de pixels na tela. Então você rola para cada polegada, porque é medido em dots per inch, é polegada. Eu nem sei quanto custa uma polegada, quanto vale uma polegada, enfim. Mas para cada polegada que você rola com o seu mouse, ele desliza uma certa quantidade de pixels na tela. Isso não é tão importante. Nós temos também a medida de centímetros por 360, o que é muito mais específico e o que deixa você ficar muito mais confortável com o seu jogo, por exemplo. Essa é uma medida que ela é universal e não importa o DPI do seu mouse, não importa a sensibilidade do seu jogo. Você vai sempre ter uma medida de centímetros por 360, que novamente associa a rolagem do seu mouse a quanto o seu personagem gira dentro do jogo. Quanto que você precisa rolar o seu mouse para o seu personagem fazer uma volta de 360 graus. Além disso, nós temos outra forma de alterar a sensibilidade do mouse, que é através do painel de controle do Windows das propriedades do mouse. Isso aqui, velho, não é recomendado você fazer. Se você quiser alterar a movimentação do seu mouse, o quanto é que ele é pesado, o quanto é que ele é rápido, não mexa nas configurações do Windows, porque ela é um multiplicador para os valores que você usa. Altere o DPI do seu mouse, altere principalmente a sensibilidade do jogo. Não é tão legal mexer na DPI, a gente vai falar por quê. Então, falando de DPI, as empresas que fabricam mouses têm cada vez mais investido numa jogada de marketing, que é criar mouses com uma quantidade de DPI absurda, como se aquilo fosse um diferencial, fosse vantajosa, essa característica em relação a qualquer outra coisa no mouse. Então, sei lá, a pessoa vira para você e fala assim, Ah, mas o meu mouse tem 20 mil DPI. Ah, mas o meu mouse tem 50 mil DPI. Não importa, velho, você nunca vai usar isso na sua vida. É até pouco prático, pouco usual. O que você vai usar no seu mouse é a DPI padrão dele, a DPI nativa. A maioria dos mouses utiliza 800 DPI como um valor padrão, valor de referência. Você pode acessar e procurar no manual do seu fabricante ou na internet para ver qual que é o DPI nativo do seu mouse. Por que eu digo que alterar o DPI é ruim? Quando você altera o DPI, o seu Windows vai começar a fazer conta. Basicamente, você pega a matriz de mapeamento do seu mouse, do quanto que ele rola para quantos pixels ele vai acessar na tela, e você faz uma conta chamada interpolação para você ter uma matriz mais ampla. Ou seja, você está gastando processamento para fazer isso. É um processamento ínfimo? É, mas você não precisa disso. Então, use o DPI padrão do seu mouse, o DPI nativo, não precisa ficar alterando, e você vai alterar somente a sensibilidade dentro do jogo. Então, a gente falou um pouco de DPI, a gente falou um pouco da sensibilidade dentro do jogo, a gente falou um pouco de centímetros por 360, e aqui tem um site muito bacana, que é o Aiming Pro, que te mostra uma calculadora de sensibilidade. Você pode acessar nesse endereço aqui, o editor vai colocar no seu vídeo um pouco maior, Aiming Pro barra Mouse Sensitivity Calculator. Então, nesse site, nós temos um conversor da sensibilidade do seu mouse para diferentes games. Você pode notar que, por exemplo, do Call of Duty 4,5 para o Overwatch, é mais ou menos 4,5, mas para o CS muda bastante. Então, nós temos uma equivalência entre a sensibilidade dentro do jogo e a sensibilidade dentro de outro jogo. Depende do fabricante, depende de como eles definem essa medida dentro de cada jogo. Então, se você quiser manter a mesma sensibilidade para outro jogo, você pode vir nesse site e converter. Você pode também colocar aqui o DPI do seu mouse nativo, eu uso 800, e aí você tem definido quantos centímetros por 360 você tem. Eu estou usando 38, e isso aqui é uma medida universal. Se você for para qualquer jogo e usar a calculadora de DPI, soubex, você usa, sei lá, 40 centímetros por 360, você vai saber qual a sua sensibilidade em qualquer jogo. Mas isso aqui é mais curiosidade. Geralmente, a gente entra no jogo e a gente, na sensação, vai ajustando. Falando assim, pô, essa sensibilidade aqui está alta demais, aí você abaixa um pouquinho, pô, está baixo demais. O jogador de FPS que tem um pouquinho de experiência, ele já consegue ajustar dentro do jogo sem se preocupar com esses números. Você vai baixando, vai ajustando, até ficar ao seu gosto. Além disso, existe mais um fator que gera discrepância, que gera diferença entre a minha medida de sensibilidade e a sua aí. Por exemplo, a gente pode estar usando exatamente os mesmos números de DPI e o mesmo número de sensibilidade em game e ter respostas diferentes. Estes fatores são mouse e mousepad. Você pode ter um mouse mais leve, um mouse que desliza melhor no seu mousepad e, dessa forma, mesmo que você use o mesmo número de sensibilidade que outra pessoa, o seu mouse vai estar mais rápido no jogo. Os mousepads também têm, geralmente, opções Control e Speed, ou Velocity, depende da marca, que são mousepads com a superfície mais rugosa, mais com atrito e com a superfície mais lisa. Não precisa dizer que o Speed é mais rápido e o Control trava um pouquinho mais o seu mouse. Honestamente, essa diferença de mousepads não importa muito, é mais para o feeling da sua mão, do seu braço. Eu tenho um mousepad Control, mas isso é... Sei lá, eu não me preocuparia muito com isso na hora de comprar. Eu me preocupo mais com as dimensões, com o material, se ele é resistente ou não, se ele vai durar. Mas o mouse faz bastante diferença. Então, se você quiser pesquisar ao máximo, o melhor fabricante de mouse, os melhores sensores, dá uma olhada com carinho, porque, cara, em FPS, mouse é tudo. E aqui nós temos as configurações de mouse de sensibilidade dentro do jogo Call of Duty, em específico, pensando no Warzone, né? Mas dentro do Call of Duty Multiplayer também funciona. Então, você pode tomar algumas providências aqui para deixar o mouse do jeitinho que você quiser. Então, basicamente, a sensibilidade base do jogo está aqui. 4. Então, a minha sensibilidade no jogo, para quem quiser saber, é 800 dpi e 4 in-game. Você tem um multiplicador de sensibilidade vertical. Tem gente que gosta do mouse mais pesado para puxar para cima e para baixo do que no eixo horizontal. Honestamente, eu acho bobagem. Multiplicador para veículos terrestres, multiplicador para veículos aéreos, tablets, são opções do multiplayer para quando você chama aqui o streak, etc. Não é tão interessante, não é tão importante. Aqui nós temos sensibilidade do mouse a mirar. Muita gente tem dúvida em relação a isso, posta nos comentários. Inclusive, eu estou falando isso nesse vídeo, porque postaram bastante nos comentários. Então, eu reitero, se você tiver alguma dúvida específica, coloque aí nos comentários que, se eu não responder no comentário, provavelmente eu vou fazer outro vídeo inteiro falando sobre aquela funcionalidade sobre a qual você tem dúvida, porque é extremamente interessante. Então, já me perguntaram bastante. Sensibilidade do mouse ao mirar. Clássico ou relativo? E qual a diferença? O clássico é uma opção que nós já temos em todos os codes, que ele ajusta a sensibilidade do seu mouse ao nível de zoom que a sua mira tem. Então, à medida que o seu campo de visão vai ficando estreito, vai ficando menor, quanto mais zoom você tem, menor a sua sensibilidade para compensar. Pensa que, se você está percorrendo um grande caminho sem zoom, se você está fazendo um grande movimento, quando você dá zoom, esse movimento é ainda mais rápido, se você mantiver a mesma velocidade, a mesma sensibilidade. Então, o jogo compensa isso. Se você usa uma mira 3x, a sua mira vai andar para frente, você vai ter um nível de zoom, e aí a sua sensibilidade fica um pouco mais durinha para você manter a sua precisão. O clássico é exatamente a mesma compensação. Se você tem esse aumento no seu zoom, você tem a diminuição proporcional no peso da sua mira. O relativo é exatamente a mesma funcionalidade, só que você pode colocar o peso aqui. No caso, o coeficiente da distância do monitor, aqui o peso está 33%, está 1.33. Então, ele sabe que quando eu mirar, quando eu puxar o meu ADS, eu vou ter um coeficiente de 33. 33%, ou seja, essa opção é para você ter um pouco mais de precisão quando você estiver com a mira puxada. Ele faz exatamente o que o multiplicador de sensibilidade de zoom baixo e alto faz. Só que isso aqui é justamente para miras menores do que 3.25, ou maiores que 3.25, para você colocar um multiplicador, se você não estiver satisfeito. Você fala assim, ah, tudo bem, a sensibilidade clássica aqui, o multiplicador, o compensador clássico, ele funciona muito bem, mas quando eu estou de sniper, eu quero uma sensibilidade extremamente baixa. Aí você coloca meio aqui, ou seja, você, além da compensação, ainda vai deixar a sua mira 50% mais pesada. Outras opções, inverter o mouse, eu acho bizarro isso, e por irônico que possa soar, eu comecei a jogar FPS com o mouse invertido, que é aquela mira de helicóptero, né? Quanto mais você empurra, mais o seu mouse vai para baixo. Eu joguei durante muito tempo com o mouse invertido, e por alguma ironia do destino, eu peguei um jogo de FPS, onde o mouse não era invertido, comecei a jogar, acostumei, e até hoje eu jogo com o mouse direitinho. Aceleração do mouse, filtragem do mouse, suavização do mouse, esquece isso, esquece isso. Ele basicamente vai pegar o seu input, que a gente fala de input RAW, né? Que é a entrada crua do seu mouse, o dado do seu mouse, que é para ser uma equivalência um para um, né? Tipo, o movimento do seu mouse equivaler para algo na tela, e ele vai mudar isso, tá? Então aqui você sacrifica precisão para maior rapidez, aqui você sacrifica precisão por movimentos normalizados, você não precisa de nada disso. Se você alterar isso, você vai ter uma alteração também nos resultados da sua mira, e não é consistente, é melhor você ter um resultado baseado no seu movimento, e não em contas de algum software. E a suavização de mouse você também não precisa, que é basicamente ele calcula o deslizamento do seu mouse baseado nos dois últimos quadros. Isso faz com que o movimento brusco do seu mouse vire uma... É como se fosse o trajeto de um carro arrancando. Você acelera no começo, atinge a velocidade máxima, e depois você freia. Então quando você mira, você dá um flick, por exemplo, a sua mira não vai instantaneamente, ela segue a mais ou menos a mesma velocidade, mas ela tem uma aceleração no começo, e depois ela freia quando ela vai chegando no alvo. É um negócio meio bizarro. Não recomendo usar a suavização do mouse. Tem suavização do mouse no Windows também, você não precisa ativar aquilo. Deixe o seu input raw mesmo, o seu cru, a entrada do seu mouse, mais cru, mais natural possível, e você vai simplesmente se acostumando com isso, você vai criando memória muscular. É um termo muito importante a gente falar disso, porque quanto mais consistentes forem as suas configurações, melhor e mais preciso vai ser a sua memória muscular. É por isso que eu deixo o clássico, eu deixo tudo padrãozinho aqui, eu deixo tudo desativado, e a gente vai jogando e acostumando. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida específica, ponha nos comentários. Um grande beijo do Ogro e até a próxima.